Boa tarde, colegas da especialização em filosofia, conhecimento e educação. Meu nome é Gabriel Ribeiro. Eu sou formado em fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador. Fiz especialização na área de fisioterapia musculoesquelética pela Universidade de Ribeirão Preto. Fiz mestrado em morfologia e medicina experimental pela Universidade de São Paulo. Fiz doutorado em ciências de educação pela Universidade do Minho. Atualmente sou professor do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da UFRB, desde o ano de 2009, e trabalho com os componentes curriculares Anatomia Humana e Fisiologia Humana. E meu projeto de pesquisa está relacionado à Epistemologia Histórica de Jorge Canguilhã. E a minha proposta é fazer um mapeamento de elementos relacionados à natureza da ciência dentro dos textos de Jorge Canguilhã que eu estou a selecionar. Tá bom? Saúde a todos!